E aí Vá pessoal tudo para trás das câmeras tudo para tudo lá tudo para trás das câmeras tudo Não 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 vou comporta eu não vou que está mal não vou não vou não há todos não vou Diz que não vou diz que não vou ok agora vou filmar ok tudo para trás para trás ok ação Olá fãs bem-vindos a mais um humorista que menta este é o último desta primeira série agora só em 2015 Portanto vou fazer uma jingle bells a minha jingle bells tour que é uma turca vou fazer à volta do mundo Portanto vou ter uma série de espetáculos vou levar também Natal às pessoas As pessoas no fundo vão receber Natal e já não vão querer mais nada Vou andar aí no fundo a levar esse brilho Mas hoje queria-vos falar de uma coisa um fenómeno que está a acontecer na grande barreira de coral da Austrália Portanto está a haver uma mega orgia na grande barreira de coral Estão reunidas as condições portanto a lua está com a barriga do Fernando Mendes cheia Ok E a água está a 28 graus 28 graus 28 graus E isto faz com que haja esperma por todo lado lá na grande barreira de coral E há pessoas lá a mergulhar Estão a nadar no meio daquilo e a tirar fotografias Portanto basicamente é estar num sítio ótimo, lindo, mas só com esperma à volta Tudo assim, é que é de coral, é de coral, é de coral, é que é de coral É esperma de coral, tudo assim, cabelo e tudo assim Portanto não há ali espaços para esquisito existir E o pá na cara não, portanto não há isso Atenção às senhoras que estejam numa altura fértil, que é uma esperma, um coral E depois nasce um coralinho É um coralinho que é para que todas as senhoras tomam conta isso e regam Depois perguntam, ah como é que isto aconteceu, ah foi do sexo oral Sexo oral sim, coral, 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 coral Que é o coral Ok, podem fazer likes Ok pessoal, podem desligar tudo Vá 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 Legenda por Sônia Ruberti